Música Irresponsável, veado, sem palavras Tá aqui gente, uma lição de vida Não empreste seu nome pra ninguém, ó O Marciano emprestou o nome dele pra mim tirar uma moto Eu não dei conta de pagar a moto, já vendi E ele, onde era que ele tava com a cabeça de emprestar o nome dele pra mim Se o meu tava chujo, quer dizer que eu não dei conta de zelar do meu nome Como é que eu vou zelar do nome dele, gente? Onde é se ele tem a merda na cabeça? Tá aqui, ó Perdeu o nome e o amigo Eu, eu não sou mais amigo dele Não tem como eu ser amigo de um cabra devendo uma moto pra ele A lição tá dada, gente Não empreste seu nome pra ninguém Cadê o Roberto mesmo, que não tá trabalhando? Roberto, 14 alqueiros de pasta era pra tu roçar hoje Tu tá comendo? Caraca, recebe vergonha Eu tava com o senhor na cozinha E peguei pra comer Roberto, agora que é 3 horas da tarde Não é hora de almoço O almoço seu é 6 horas, me dê Ele também nem café, só o café Porque Deus me consome se ele não der comida Desce um pouquinho Eu podia não fregar esse custo Gente, mostrar pra vocês aqui a tranquilidade do seu Osmar Ô, seu Osmar Fala pro povo aí, a roça Como é que tá aqui, ó As galinhas Ah, Marinho Viajei 1.600 quilômetros pra ter essa paz que eu tô tendo aqui Só o barulho das minhas galinhas Ó, no meio da roça Galinha, de boa Vai, sai que eu tô Ó, silêncio, ó, silêncio Faz Oh, meu Deus Eita Roberto, chegou Meu Deus, seu Osmar Seu Osmar do céu Ainda vi a hora que o senhor saiu, seu Osmar Gritei ainda, precisa me esperar Quem já te chamou pra cá Eu vi seu saindo, aí eu vim atrás Mas o senhor anda Roberto, hoje eu vou preso, mas vou te matar Mas o senhor anda demais Mas o senhor anda demais Mas o senhor vai te lascar, quem é do que? Pelo mesmo rastro que tu veio, tu volta Nós vamos ficar com outro dia aqui Nós? É Não, não, para Deita ali com ele Cadê minha rede? Só tem aquela ali, Roberto Só tem uma rede, hein? Só Cuidado Seu Osmar, eu tô cansado Deita com ele aí Seu Osmar Seu Osmar Seu Osmar, eu cansei Deixei ele deitar com você aí, seu Osmar É um desgrumo Seu Osmar, aí é pra que que é isso aqui? Esse negócio Pra encher o rio A água vem de lá, pra encher aqui? Vem Se os peixes não morreram Uhum Vem lá de rio De uma torneira Esse rio aqui é de uma torneira que eu tenho De uma caixa d'água Ah, o senhor que montou isso aqui? Uhum Não foi? O meu charau, Osmar, não foi? Foi Foi Isso aqui é de encher o rio, né? É Encher o rio Isso eu não tenho vergonha de mentir Seu Osmar, tão prendendo seu amigo ali O Fábio Neto A polícia tá abordando ele lá Vai lá Ah, eu sou advogado Mas ele é seu amigo Não sou advogado Ele tá sendo preso agora Olha lá, ó Tu quer que eu vou lá e faz o que? Defender ele Com uma Da polícia Da polícia Por mim ele vai preso agora Eu vou ajudar ele a prender Mas você não é amigo dele, não? Sou amigo, né, advogado E ele com Com as confusões dele pra lá Aí ele vai pegar a pisa Aí tu quer que eu vou lá Pegar uma pisa Mas ele Não Defender o cara Com uma Vai lá, vai lá Resolve lá Não, não Eu vou ali Cortar o cabelo agora aqui Ah, tá Então vai lá Rapaz, eu acho que eu tô doente, viu? Por que, irmão? Hoje eu arranquei só 15 quilos de ouro aqui nesse garimpo Tá acostumado a tirar quanto? Rapaz, pra mim dizer que eu tô bom É de 150, 180 por dia Eu não vi isso não O passeio já todinho que eu não vi não Como é que vê? Só dormindo Eu tava trabalhando Só me acho no campo de trabalho De alojamento De dormitório Cadê o ônibus que você pegou? Eu já gastei Rapaz assim? Ligeiro Comigo é assim Eu sou gastador Olha E outra coisa Quando eu Enricar Porque pra mim Considerar eu rico É arrancando acima de 300, 500 quilos de ouro por dia Se eu usar maquinário Se eu usar maquinário Não quero nem saber Eu arranco mais de 1.000, 1.200 Aí, ó Onde tu Eu vou comprar um relógio verdadeiro Tá tu, primeiramente Esse é verdadeiro Esse aqui é falso E vou mandar botar um dente Pra tu parar de andar Com esse sorriso Horrível Que as mulheres odia Parece um sorriso daquela bruxa do desenho Pintebrou Vou arrumar Não, deixa que eu arrumo Deixa eu arrumar Nós fizemos a diária lá nós dois Aí precisou pagar aqui pra mim Eu vou pagar Mas vocês também são muito apressados Quer dizer que é só acabar a diária Que a Raquel recebeu o dinheiro Nós fizemos o serviço, né, Juvenil? É A gente tem que pagar nós Juvenil É ele que não paga Pois é, não paga não Tu quer receber o dinheiro Galinha Sabe? Aquela franga Não, Juvenil Ei, olha O Roberto não sabe Roberto, o teu eu vou pagar depois Juvenil Duas frangas paga Os R$1.600 que eu estou lhe devendo Paga Paga? Não, então não está bom Ó, oi O homem já fechou Fechou o negócio Pegou na mão O negócio de homem é assim Bora pegar a franga ali, Roberto Gente Está aqui É de lado Eu não tenho um pingo de vergonha De dizer que já sustentei Minha família muitos anos Quebrando coco, babassu Não tenho vergonha Assumo pra quem quiser Fiz um curso Estou ensinando o Roberto Estou ensinando o Fábio Quebrar coco Para tirar dinheiro Fazer dinheiro Isso aqui não é Fábio não sabe Ele demora a aprender demais Não é assim não, Fábio Fábio, ei O Roberto é o aluno líder de classe Você tem que ouvir ele, caramba É de banda sim, ó Olha lá, olha O aluno O Roberto é aluno nota 10 Aí, ó Aluno nota 10 Não é assim não, Fábio Não, se o Roberto quiser lhe bater Eu apoio Pegando aí Esse é o Armá Quem que é aquele homem ali? É meu avô É meu amigo Armá Armá é o nome dele? É E o senhor também armá Armá Xará Tu conhece ele, Fábio? Aquilo é o verdadeiro Olha lá Mergulhou Mergulhou Tem d'água Parecendo um boto Um jacaré, né? Um jacarezão Só vê Não vou não Vai, seu Armá Agora é o senhor Vai Amarreu, amarreu Não vou não Não vou não Não vou não Maria trouxe pra tu um geladinho gourmet Que a filha Estou resta de cabaré de mocinha Que a mulher do Jame Diz que tu chamou ele pra ir lá É mentira dela Mentira dela A mulher do Jame Sabe até mentir É porque ela morre de ciúme dele Não tem nada a ver comigo, não Se eu descobrir, Armá Mas mentira não Que ela é evangélica Que ela não mente, não Nem a mocinha Nem é aqui É lá de Grajaú Do Maranhão Naquela banda pra lá do Aranha Diz Mentira Diz que eu quero descobrir Não, mentira Eu nego até a morte É mentira Fala pra mim Não sei nem onde é Nunca pisei lá